A saúde necessita de uma estruturação tal que possibilite a cada um dos seus atores exercer de modo cidadão e ético aquilo que ele se propõe. O SUS a gente tem que entendê-lo como um processo, um sistema em construção. Ele não está pronto e acabado. O sistema de saúde brasileiro tem propostas muito avançadas. Isso é indubitável. Somos o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que se aventurou num programa de saúde universal. Nós temos um sistema largamente estruturado por uma dimensão pública que tem lá os seus limites, mas que precisa ser reconhecido nas suas virtudes. Isso talvez seja um grande desafio que a gente tem na atualidade. Mas infelizmente, a semelhança de outros setores do Brasil, nós carecemos de planejamento, nós carecemos de estrutura e, sobretudo, nós carecemos de financiamento. A gente pega, por exemplo, a Alemanha, a gente pega a Inglaterra, a gente pode pegar a França, e nós teremos aí, em média, cerca de 75% a 80% do gasto em saúde, que é gasto público. E o Brasil tem menos de 50% disso. Para você contratar gestores adequados, você precisa de financiamento. E aí vão-se as improvisações. Pessoas que acabam assumindo esse papel sem ter o devido preparo. Eu não estou criticando a pessoa em si, ela está tentando fazer o melhor que ela pode. E agora com essa PEC, que foi aprovada, né, pós-golpe 2016, se dura 20 anos o teto de gastos, como foi colocado, há um desinvestimento no SUS na ordem de 400 bilhões. O cerne do problema público e privado, no que diz respeito à saúde hoje, é um vínculo do que a gente chama, né, nas pesquisas feitas na área da saúde, como sendo uma relação predatória, né, do setor privado em relação ao sistema público. A rigor, esses dois sistemas deveriam se complementar com grandes benefícios para ambas as partes. Por exemplo, no que a gente vai chamar de renúncias fiscais. De pessoas físicas que, quando adquirem planos de saúde, têm possibilidade de fazer o abatimento em redução fiscal ao declarar renda. Empresas que contratam planos de saúde também podem fazer esse abatimento. Indústrias de farmácias, de químicos, de remédios, de um modo geral. Hospitais filantrópicos. A saúde privada, ela está prevista na Constituição como medicina suplementar. Consequentemente, ela tem o seu papel assegurado, ela pode ser resolutiva. A medicina brasileira, através do investimento privado, ela consegue atingir patamar de qualidade e sofisticação muito alto. É um setor lucrativo. Na última década, pesquisas do IPEA vão mostrar para a gente que aumentou o lucro líquido desse setor econômico em duas vezes e meia. Não existe em nenhum lugar no mundo um sistema sozinho. E ainda assim, ter reduções fiscais, renúncias fiscais dessa ordem, não nos parece ser uma relação que podemos dizer desejável. Você tem sistemas referidos aqui, o inglês, o canadense, o holandês, o suíço. Investem grande parte do financiamento no setor público, mas você tem um setor privado. E a ideia é que os dois setores funcionem bem e que a pessoa tenha o seu problema resolvido da melhor forma possível. É possível e pode ser necessário a presença do setor privado? Ok. Desde que estes vínculos não se deem nesses termos. A opção, e eu friso muito essa palavra, pela medicina complementar, pela medicina privada, deveria ser como opção e não como uma obrigação. Muitas das vezes o que nós vemos de críticas ao SUS em si, parte de pessoas que na realidade não o utilizam. Ou seja, existe aí uma dose de preconceito. Há pesquisas evidenciando como é que existe uma abordagem claramente que é detratora, que é deletéria àquilo que de fato pode haver de problemas no SUS, e uma invisibilização sistemática daquilo que há de positivo. Ele funciona bem na proposta de assistência primária e ele funciona bem na alta complexidade. Mesmo quem tem plano de saúde, que pode ser um plano tipicamente de alta qualidade, assim reconhecido, essa pessoa também poderá e usa em largas medidas, por exemplo, serviços de hemoderivados, isso é parte do sistema público, serviços de emergência, serviços do SAMU, por exemplo, serviços de alta complexidade como transplante de órgãos, tratamento de hemodiálise, tratamento de câncer. O SUS, na realidade, tem um gargalo de entrada, principalmente para os procedimentos de média complexidade, mas as pessoas que superam esse gargalo, a grande maioria delas, quando entrevistadas, se declaram muito satisfeitas com o atendimento, com a forma de tratamento. Talvez esta dimensão da espera das filas para exames de um modo geral seja dos grandes desafios do SUS perante a opinião pública. O futuro da saúde no Brasil depende do futuro da própria democracia brasileira. Dizer que vai existir um processo ou um sistema que garanta tudo para todos, isso soa muito bonito, mas é impossível. O eleitor brasileiro, ele deve se preocupar fortemente com os termos em que recentemente se colocou os rumos do SUS, porque se trata de uma cobertura que atinge a todos os brasileiros diretamente ou indiretamente. A sociedade tem que se posicionar para dizer, olha, o nosso dinheiro, os nossos recursos, os nossos impostos arrecadados vão garantir até esse nível para todos os 207 milhões de cidadãos. Quem quiser ou estiver disposto, além desse nível, que vá com seus próprios recursos. É preciso, mais do que nunca, que a gente refunde o próprio debate, que coloque à mesa as possibilidades que temos de formação de uma ideia de país solidário, de uma sociedade solidária. Asegurar o atendimento ao risco de vida e aos sintomas mais intensos, isso é factível, poderia ser feito. Para que as pessoas possam realmente pensar quais são as consequências de não lutar por uma dimensão a qual a saúde seja compreendida na sua dimensão plenamente universal, gratuita e de qualidade.